Olha só como é que o pessoal do Graer pegou essa carga de êxtase, tava no creme, Gabriel. Exatamente, viu Branquinho, tudo escondido e era transportado pelos correios. A gente vai conversar aqui agora com o Tenente Murilo aqui do Graer, justamente pra que a gente possa entender o que foi que aconteceu e como vocês chegaram até esses criminosos, né, e como é que descobriu, porque tava tudo ali dentro de potes de creme, né. Boa noite pra você. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Branquinho, aos telespectadores. Então, um indivíduo havia recebido uma encomenda e achou suspeito, que ele não havia comprado nada. E, posteriormente, recebeu o comunicado de um conhecido que este passaria no local e pegaria a encomenda. Estranhando a situação, ele acionou a Polícia Militar, né, o Graer, juntamente, o Graer 90, juntamente com o Serviço de Inteligência do Graer, com o apoio aí da FICO, da Polícia Federal, né, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, diligenciou até o endereço e conseguiu localizar o indivíduo que teria postado essa encomenda, né. Na verdade, estaria aguardando. Então, foi aberto aí o pacote e foi encontrado drogas. Com base em diligências complementares, foi localizado aí na agência do Correio do Jardim Novo Mundo, uma encomenda que tinha como destinatário uma mulher. E, na abertura do pacote, né, foi localizado também junto com o apoio do Serviço de Inteligência e a FICO. Dentro dessa embalagem, havia potes de creme e, em seu interior, substâncias ilícitas, né, êxtase. A droga foi apreendida, apresentada na Polícia Civil e foi um desdobramento de uma ocorrência iniciada na data de ontem, né. E o indivíduo preso já havia sido preso pela prática de tráfico de drogas. Possivelmente, a substância apreendida hoje, lá na agência do Correio do Jardim Novo Mundo, vai integrar o inquérito policial. Qual a quantidade de êxtase que foram apreendidos e também, se já é possível falar, do prejuízo causado ao tráfico, né, qual que seria ali o valor dessas drogas? Cerca de 300 comprimidos de êxtase, 15 mil reais. Prejuízo grande, né, e essa droga veio do Rio de Janeiro, né? Sim, foi postada por uma organização criminosa que atua no Rio de Janeiro. Obrigado, senhor, pelas informações. E aí, Branquinho, esses traficantes iriam vender essas drogas aqui na capital e também na região metropolitana, a polícia agindo, evitando que o tráfico de drogas continue agindo aqui na capital. Volto com você. Muito obrigado, Gabriel. Agradeça o pessoal do Graer. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.